Diretamente é, Restante Lovefuck E eu lancei uma BMW, vi que meu som não era ilusão Pra quem diz que o favelado nunca ia ter uma condição O funk imperando na favela e minha voz rola pelo ar Alcançando meu objetivo, a tendência é melhorar Quem não conhece já pensa é roubado, infelizmente julga pela cor Posso ter adquirido riqueza, mas já me acostumei com a dor Sempre fui discriminado, alvo dessa negligência Mas eu nunca me envolvi, porque eu sei que não compensa Sempre fui discriminado, alvo dessa negligência Mas eu nunca me envolvi, porque eu sei que não Eu vou cantar, espalhando felicidade eu vou cantar Falando a realidade que nós tá Oi, vivendo nesse momento Acelerando a F-800 e deixando pra trás todo o meu sofrimento Eu vou cantar, espalhando felicidade eu vou cantar Falando a realidade que nós tá Oi, vivendo nesse momento Acelerando a F-800 e deixando pra trás todo o meu sofrimento E eu lancei uma BMW, vi que meu som não era ilusão Pra quem diz que o favelado não quer ter uma condição O funk imperando na favela e minha voz rola pelo ar Alcançando o meu objetivo, a tendência é melhorar Quem não conhece já pensa roubado Infelizmente julga pela cor Posso ter adquirido riqueza, mas já me acostumei com a dor Sempre fui discriminado, alvo dessa negligência Mas eu nunca me envolvi, porque eu sei que não compensa Sempre fui discriminado, alvo dessa negligência Mas eu nunca me envolvi, porque eu sei que não Eu vou cantar, espalhando felicidade eu vou cantar Falando a realidade que nós tá Oi, vivendo nesse momento Acelerando a F-800 e deixando pra trás todo o meu sofrimento Eu vou cantar, espalhando felicidade eu vou cantar Falando a realidade que nós tá Oi, vivendo nesse momento Acelerando a F-800 e deixando pra trás todo o meu sofrimento Diretamente, restante, love, fuck Eu sou a Resta Beach, só insistiu Não dá Não dá Não dá E eu lancei uma BMW, vi que meu som não era ilusão Pra quem diz que o pavelado não quer ter uma condição O funk 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 O que é isso?